Why is life so good? Por que a vida é tão boa? É, hoje não é pra tá tão alegre assim, porque na verdade o vídeo de hoje é pra falar pra vocês as 5 razões pra não comprar o Xiaomi Mi A2 Lite. É galera, é o seguinte, nem tudo é perfeito. Na verdade, nem tudo vai ter o que a gente sempre espera, tá? Eu apresentei num outro vídeo aí, vocês podem ver aí no canal, falando quais são as 5 razões para comprar o Xiaomi Mi A2 Lite. Mas como todo smartphone, todo produto tecnológico, tem algumas coisas que na verdade deixam a desejar ou a gente não vai encontrar tudo que a gente gostaria num único dispositivo, tá? Então, bora ver a intro e depois eu falo mais pra vocês. Bom, é o seguinte, a razão número 1 pra você não comprar esse smartphone é exatamente o design do notch. Na verdade, o culpado não é esse smartphone. A Apple fez uma grande revolução no design, colocou esse notch, aproveitou o máximo que podia da tela. Bacana, ponto pra Apple, realmente eu tenho que reconhecer. Mas eu não tenho o iOS, não tem como eu testar ele aqui pra saber se acontece o mesmo problema. Mas na Android, ou melhor, nos smartphones que tem o Google, que tem o Android, o que que acontece? Muitos aplicativos, o notch, o espaço do notch, ele não é utilizado, tá? Fica lá preenchido com uma tarjeta preta e dependendo do aplicativo, não tá ainda compatível com esse 16x9, essa resolução 19x9, que são as resoluções com as telas maiores que a gente vê nos novos smartphones. Então tem aquelas tarjetas pretas. Apesar de não ter uma borda tão grossa, você fica com essas tarjetas pretas, o que na verdade é assim, não faz jus a você ter essa tela grande com notch e mais espaço, se ainda os aplicativos não estão adaptados. Fale aí, tá? É isso aí. Razão número 2, galera. A razão número 2 é a tela grande. Por que que eu tô falando da tela grande? É o seguinte, tem dois jeitos de você aumentar o tamanho da tela e aproveitar a tela do smartphone. Ele pode aumentar na horizontal, ele pode aumentar na vertical. A tendência dos smartphones ou dos novos aparelhos, o que que é? Vamos tentar encaixar o smartphone numa mão só, então o que que a gente vai fazer? Nós vamos tentar aumentar na parte vertical. O tamanho desse smartphone é muito bom na horizontal, tá? Ele cabe perfeitamente numa mão, mas o ponto falho. Como ele aumentou bastante na vertical, se você quer acessar uma extremidade lá na parte de cima, na extremidade da parte de cima, você acaba tendo que talvez utilizar a sua segunda mão pra ter esse acesso. O seu dedão não consegue chegar até o topo lá. Então, dependendo se você quer passar, deslizar pra baixo pra poder pegar a barra, por exemplo, que você vai pegar do lado direito do notch ou do lado esquerdo, você vai ter que às vezes pegar a sua segunda mão pra utilizar. Talvez se ele fosse um pouquinho menor na vertical, eu não teria que utilizar a minha segunda mão e aí não teria esse problema. Então, por isso que é a segunda razão e sai daí. Terceira razão, galera. A terceira razão é o processador. Eu comprei o smartphone sabendo disso, mas pra vocês terem uma noção. Não é que o processador é ruim. O processador é mais antigo. É um processador que foi lançado no passado. Pra vocês terem uma comparação e entenderem o que eu tô falando, o Xiaomi Mi A1, ele vem com esse processador que é do Xiaomi Mi A2 Lite. É o processador Snapdragon 625. 2 GHz. Muito bom pra rodar todos os aplicativos que você vai precisar no dia a dia. Jogos, redes sociais. Então, assim, vai atender as suas expectativas. Mas, por que que tá aqui? Por que que é uma das razões? Porque se você é um cara, uma pessoa que adora jogar jogo no smartphone ou acessa aplicativos que demandam mais do processador, você não vai ter lá aquele desempenho tão favorável. Por exemplo, se você gosta de jogar um jogo e gosta de ter qualidade no máximo ou de média pra alta, não vai acontecer. Com esse smartphone, você vai rodar bem um jogo. Por exemplo, o PUBG. Joguei ele, gosto de jogar, só que ele fica... Tem cinco graduações lá de qualidade. Ele ficou entre a quarta e o quinta ali que dá pra mim usar. Eu não consigo colocar na média e muito menos na alta, tá? Então, fica aí o ponto negativo pra esse requisito. Quarta razão. O que que é a quarta razão, galera? É o NFC. Hoje em dia a gente sabe, ah, será que faz falta mesmo o NFC? Vai fazer, galera. Porque é uma tendência o pessoal usar o NFC pra carregamento sem fio e usar o NFC basicamente também pra poder fazer pagamentos lá, né? Você poder utilizar o NFC pra trocar documentos, arquivos, músicas, não é tão usual e não é tão comum entre as pessoas. Mas carregamento sem fio e você poder pagar, utilizar o seu celular pra fazer o pagamento e não ter que ficar andando com uma carteira ou com vários cartões é uma coisa que pode evoluir e ser uma tendência e nós já estamos com esse ponto negativo aí no celular, tá ok? Quinta e última razão. Qual que é, galera? É o nosso celular não ser a prova d'água. Não ser nem resistente à água. Se você é um daqueles fãs que adoram bater fotos e fazerem vídeos ou fazer algum efeito debaixo d'água você é um daqueles que quando lançou aqueles primeiros smartphones da Sony ficou louco com aquelas propagandas e adora esse item pro seu smartphone esquece, não passa perto d'água. No máximo você vai correr com ele, poder ter uns respingos de suor não vai ter problema, mas nem pense em jogá-lo na água ou enfim. Não é a prova d'água, tá? Então é um fator que aí depende de como é a sua utilização com o smartphone é muito bem-vindo e necessário pra você mas dependendo de como é a sua utilização não vai nem fazer falta. Não acabou o vídeo ainda não. Nós temos mais um fator aqui que é o fator bônus, tá? Da mesma maneira que eu falei nos 5 razões pra se comprar o smartphone eu tenho mais um item aqui importante pra falar pra vocês das razões pra não comprar esse smartphone é o fator da câmera a câmera nós temos uma câmera principal de 12 megapixels e uma frontal de 5 megapixels o que que acontece? Se você é um usuário que quer utilizar o seu smartphone no dia a dia pra bater algumas fotos e postar em redes sociais guardar, ter algumas lembranças beleza, vai atender as suas expectativas se você é uma pessoa que gosta de fotos mais elaboradas com mais efeitos e às vezes procura ter uma melhor qualidade seja fotos noturnas e seja fotos mesmo de dia mesmo mas que tenha uns efeitos com contraste de luz você não vai gostar muito da câmera desse smartphone porque ela é boa e é pra fazer fotos básicas o vídeo vocês estão vendo aí, tá vendo esse vídeo? o que eu postei no último vídeo a respeito das 5 razões pra comprar e as 5 razões pra não comprarem que é esse vídeo estão todos sendo feitos com a câmera frontal do nosso smartphone Xiaomi Mi A2 Lite podem ver e dê os seus comentários aqui pra mim o que vocês acharam pra mim, na minha percepção é uma câmera razoável, vai atender dá pra você ver o conteúdo legal mas não é top de linha então não dá pra gente comparar com os smartphones das outras empresas que são top é o seguinte eu quero ensaltar que apesar de todas essas 5 razões pra não comprar o smartphone ele ainda é uma boa opção eu quis fazer esse vídeo porque são os pontos que se você é uma pessoa que procuraria algum desses 5 pontos então não procure comprar esse smartphone você não vai ficar feliz com ele mas ele tem uma gama de outras coisas que fazem dele ser um belo smartphone espero que vocês tenham gostado do vídeo já estou fazendo aqui dê aquele joinha pra mim isso contribui bastante com o canal por favor comentem me deem sua opinião real se gostaram ou não gostaram o que eu preciso melhorar isso vai me ajudar muito estou gostando bastante de fazer esses vídeos e poder contribuir com vocês com a minha experiência com esses produtos e esse smartphone especial boa noite galera até a próxima